Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim! Hoje é sexta-feira, dia de Vênus. Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Gabriela Maia. Se vocês ainda não é inscrito, se inscreva. Dê seu joinha, dê seu like, comenta, compartilhe. E para vocês que já são inscritos ao meu canal, gratidão! Porque esse canal é para vocês, meus amores. O que seria do canal, o que seria de mim, sem vocês? Amo vocês de todo o meu coração. Vamos nos conectar com a presença da querida, amada, deusa Vênus. Me conecto, nesse exato momento, com a energia do amor. A energia da deusa Vênus. Assim é. Seja fonte de amor, meus amores. Se harmonize com o amor. Com o amor próprio, com o amor incondicional, com o amor da família, com o amor da sua vida, com o amor na sua casa. Seja essa fonte de amor. Ok, meus amores? Siga o seu destino, caminho de Vênus. Eu me abro para o novo, que venha tudo novo na minha vida. Estou pronta para receber o novo. Sinta, imagina e receba. Eu sou fonte de amor. Eu sou o amor. Eu me conecto com o amor. É o que o amor se faz. Que o amor se faça. E assim é. Ok, meus amores? Sinta essa magia. A magia, ela começa dentro de nós. Sinta essa energia e essa pura magia. Ok, meus amores? Siga o seu destino, caminho de Vênus. Que a sexta-feira de vocês seja maravilhosa, de muita paz e muito amor. Nunca se esqueça. A magia, ela vem de dentro de nós. Receba o novo na vida de cada um de vocês. Beijinho no coração de cada um de vocês e tchau, tchau.